Fala galera, beleza? Rod aqui. Hoje eu vou estar explicando algumas coisinha dentro do jogo, pra quem não conhece o jogo. Pra vocês entenderem como funciona o Berkshot, beleza? Aqui é o começo, quando você lava o jogo, queria ser o avatar, seu nick. Primeiramente são 3 funções dentro do jogo que você consegue jogar. Essa função aqui de clonar o arcano tem clonar o momento. Que é pra você jogar com o invés dos seus amigos. Competitivo. Competitivo. Pra você jogar, né? Aqui são as patentes que você consegue ir jogando, que você vai ganhando. Beleza? Tem que ter 5 pessoas, que nem no SSGO e MD10. E tem esse aqui, esse aqui é o clássico. Pra você jogar com qualquer pessoa dentro do servidor do Brasil, beleza? Clicar com o servidor do Brasil mesmo. Aqui vão estar as talas pra você estar jogando, certo? Por exemplo, aqui tem uma... Qualquer um tem por exemplo isso aqui ó. Isso aqui é uma DM, apenas rifle, beleza? Aqui no início rápido, se você quiser jogar, por exemplo... Quer jogar uma SD, aqui no caso são... SD no caso são... A sala de destruição. Você clica aqui e já dá o início rápido, beleza? A mesma coisa aqui ó. Quer jogar um DMzinho? Vamos ver aqui ó. Já dá o início rápido, beleza? Primeira coisa que eu vou estar explicando pra vocês... São... Os dinheiros que você ganha no jogo, certo? Primeiramente você ganha esse Gold. E esse DMzinho vermelho que são as gemas que você... Coloca a linha dentro do jogo pra você poder comprar uma... As armas, beleza? Entre outras coisas. Aqui você pode estar conversando no lobby com as pessoas... Dentro da sala também, tá vendo? Aqui na sala. E se você estiver aqui no clã. Ok? Também você consegue mandar mensagem privada pros seus amigos... Clicando em cima no nome do seu amigo e dando whisper. E... E trago uma mensagem e... Dá um ENTER, beleza? Assim você consegue conversar com o seu amigo... No privado. Criar a sala aqui você também consegue. Escolher os modos. Esse aqui é um modo... Cacetinho, como o meu amigo fala. É... Você matar acho que 4 ou 5 de facas... E você vai liberando as armas pra... Pra jogar dentro da sala, beleza? Bater Royale, que também tem. OTHM, que você nasce na base. E vai ter... Você nasce na base e você vai ter que pegar umas armas no chão. TFM, que é pra você capturar as bandeiras. UFD, que é a destruição. TDM. É... 5x5, 6x6... Pra você ficar matando os caras, beleza? Basicamente é isso, os modos que a galera mais joga. Agora... Vamos achar Pou. Aqui são as caixas que você pode estar abrindo no jogo, pra você pegar as suas armas. Certo? Clicando aqui você consegue ver as armas, só que eu não vou clicar porque vai abrir uma página no navegador. Aqui é essa primeira caixinha que eles liberam pra você que não tem dinheiro dentro do jogo. No caso são gemas, né? Nesse negocinho vermelho aqui que eu já tinha falto pra vocês. Essa caixinha de gold aqui, você pode abrir que custa 15.000. No caso eu tenho 72.664 gold. Mas eu não acho muito vantajoso ficar abrindo, beleza? Em loja. Isso vocês precisam saber. Em armas. Tudo que tem esses negocinho de diamante vermelho, são os dinheiros dentro do jogo que você precisa colocar pra comprar, beleza? Aqui já é parte da AUG, já começa a vir as armas que você pode comprar custando gold. Com o que funciona? Funciona assim. Você compra por uma hora e depois após uma hora você... A arma acaba e você tem que ir renovando, certo? HLU. Criar até 37 genres. Essas são as armas de gold aqui. Que você pode estar comprando pra usar. Clicando numa arma aqui, você consegue ver. E os detalhes das armas, beleza? Se a tia é mais rápido, qual é o controle da arma, etc. Em sniper também tem algumas arminhas aqui. Pra você poder comprar. Mesmo esquema. O diamante vermelho é só com a linha do jogo. No caso são... As armas com o diamante vermelho são as melhores que tem no jogo, ok? Shotgun. Shotgun. Smg. As pistolas. As facas. As granadas. Beleza? Tem acessórios. Tem o medkit, quando você toma tia você consegue usar pra... Para poder... Retoar a sua vida. Speed kit. Você usa pra... Quando você usa o teu boneco mais rápido. Beleza? Estou vivendo, certo? Mas tem aqui também de Speed kit. O Stay In. Que no caso... Como se pode dizer... Estabiliza a sua arma. No seu boneco. Você consegue tirar melhor, beleza? O passilho. Tem aqui... O... Os guias dentro do jogo que são de gemas. Tem a... Os guias de gold. No caso desse aqui você... Se movimenta mais rápido com a faca na mão. Isso aqui... Amplifica o raio da explosão... Das granadas. Aumenta o dano dessa granada. Adicionando uma granada... Não foi inventado... Não foi inventado... Pra você jogar. Por exemplo... Você vai ter duas granadas da sua escolha. Isso aqui pra plantar e defusar... A bombar mais rápido. Isso aqui é um... A magazine de extensão. Aumenta... A... A munição. O two weapon. Você pode estar usando... Duas rifles. Duas smg. Ou... Uma sniper. Um rifle. Dentro do jogo. Isso aqui pra você atacar com a faca mais rápido. Isso daqui serve pra... Você quando pular de algum lugar alto... Reduzir o impacto do dano. No seu HP. Isso aqui é um... Então aumenta... Acho que... Reduz o tempo de... Recarregamento rápido. Beleza? O investimento. No caso são as roupinhas dentro do jogo que você tem a opção de comprar. Beleza? Eu fui fumando. Foi mal. Aqui tem os capacetes. Aqui ó. Bonezinhos. Que você... Que você pode comprar. O negócio do cavalo. De capacetes. Tudo aqui. Uniforme. Também. Uniformes são um pouco... É um pouco mais caro dentro do jogo. As mochilas. As máscaras. É... Lembrando que são tudo... Os... 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 Que você precisa ter dentro do jogo. Beleza? Agora vamos ver aqui mais. Premium. Premium. Aqui você pode estar comprando o Gold, se no caso você tem pouco, que custa em gemas também, o gemas que você tem que comprar, Boost, aqui é adicionar o Macrae Boost para o passar mais rápido, que eu já vou falar como que funciona isso, a Granada, a Pistol, aqui é adicionar o Gold Boss, que é você, na partir de que você for jogando, você ganha mais Gold e a XP também, certo? Aqui, o Personal, aqui você pode adicionar mais um, mais um, como se diz, mais uma conta dentro do jogo para você criar para poder jogar, no caso aí você vai ter duas, ok? Aqui, KD Reset, você redacta KD, Change Name para você mandar o Nick Name, aqui você pode escolher outro personagem com a sua conta, aqui você pode estar escolhendo a bandeira da sua conta também, e aqui pode, vocês podem estar, essa opção vocês podem estar comprando para colocar uma cor no seu personagem, por exemplo, que é verde, rosa, branco e pardo. Aqui no clã é para, acho que é para mudar o emblema, mudar o nome, e adicionar mais um loss para o pessoal entrar, aqui são, nessa opção package, são os pack de armas que você está comprando, por exemplo, aqui ó, esses aqui são, são os dois novos que eu acho que colocaram, ó, clicando aqui você consegue ver por quantos dias e quanto que custa, no caso, 7 dias custam 1.300 gemas e 30 dias, 2.600, beleza? Ó, uma sazinha aqui ó, só que não compensa, não compensa porque é a Miss Car, a menos esse daqui que custa 518 e, por 7 dias, basta 7 dias, uau, aqui tem os, para você também comprar com as gemas, então, o pistol scope, pistol sensor, rifle scope, shot scope, SMG scope e snipes também, todos tem scope e senensador, menos a snipe que não tem scope, só senensador, beleza? O inventário aqui que aparece suas armas, clicando em rifle vai aparecer só apenas os rifles, beleza? Aqui eu tenho uma M16, que é permanente, que vem já do jogo, M4 ou A1, AK-57, 2 AK-57, G36, AK-57 Redifro que eu abri na caixinha que eu ganhei, M1 A4 Socom, tá com o meu site Goldmon que eu ganhei, essa aqui que eu ganhei na presença diária, que eu ganhei na caixa, para desligar que isso daqui eu ganhei do jogo, tinha shot, né? SMG, esse aqui eu ganhei quando eu peguei, isso aqui eu ganhei também na caixa, mas não usei, essa aqui algumas pistolas antes do jogo atualizar que eu tinha só na minha conta ó, tinha, deixa eu ver, tinha essa daqui, tinha essa, 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 e essa, que não tem mais na lógica completa, tem essa faquinha também que eu tinha antes, essas duas faquinhas, e essa aqui não tem mais, né? As granadas, esqueci de falar das granadas, né? Aqui ó, essa granada aqui são, é de fumaça, o que acontece, quando você joga numa, numa sala, você joga e aí, por exemplo, ela fica verde, por um tempo, não fica todo o tempo verde, essa daqui já, já, é a granada de fumaça que ó, o seu oponente fica tomando dano se ficar na fumaça, essa daqui é uma, uma granada que quando você joga no pé dele, a granada já explode automaticamente, aqui é a fumaça vermelha, a granada, e essa granada branca, isso, deixa eu ver aqui mais, aqui no acessórios, aqui vem quando você compra os gear que eu comentei com vocês, vem pra cá ó, os medkit e os gear, beleza? As vestimentas, se você tiver alguma vestimenta aqui, vem tudo pra cá, você ativa, premium, quando você compra algum pack, alguma opção de clan, boost, vem tudo aqui, como tem um boost ativado, já tá aqui, entendeu? Agora em táticas, galera, o que funciona aqui no nosso site, quando você vai jogando com qualquer arma, essa opção, essa porcentagem aqui vai aumentando, certo? Quando você ultrapata os 100%, você tem a opção aqui de upar a arma que você tá jogando, ok? No caso, eu prefiro upar somente o meu rifle, como essa é a minha conta nova, tô jogando mais de rifle, aqui você vai adicionar o relógio mais rápido, por 2%, aqui eu não sei muito bem de vez, mas, aqui a intenção é upar o seu rifle, certo? Até esse daqui, pra deixar seu rifle melhor, beleza? Vem mais dano, a gente consegue controlar o relógio mais facilmente, o que serve aqui, ó. Só esse especial ability que você precisa daí, pra tá adicionando, colocar a gema dentro do jogo. E um clã, é aqui pra você criar seu clã, deixa eu ver como que custa, tá? Hum, será que eu criei um clã? Não sei. Aqui você tá, pode estar procurando, por exemplo, colocar meu esse clã aqui, mano, vamos ver se acho, sei que, acho que não, acho que não, acho que não, não, não. Aqui ó, por exemplo, aqui ó, aqui você vai, o quando, tá, você aplica pra entrar, só não corre, certo? Beleza? Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês. Aqui nos calendários você clica, cada vez que você entra num jogo, num dia, você, você ganha alguma coisa, por exemplo aqui, é o primeiro dia, ganhei adicionar o rifle master, o segundo eu ganhei o Mad Master, o terceiro eu ganhei essa, essa é a Neon Shark aqui, que é o rifle, o quarto eu ganhei o MZ1, assim, assim vai. Cada dia que você entra no jogo, você ganha alguma coisa, apesar de amanhã eu vou ganhar o Sniper Master Bush, no caso que é o Nimble que precisa usar, tá ligado? Porque eu não jogo com essa merda. Aqui, do lado do calendário que você aperta aqui, são as suas informações do jogo, Sonic Names, o ranking da sua patente, o clã, se você tiver, vai aparecer o nome, a experiência que você já conquistou, e no caso eu preciso de 99.999, e para eu poder upar, no caso eu já consegui quase 60.000, né? Seus, suas vitórias, suas derrotas, suas kills e a death, e seus MVP. O Master, que no caso são, quando você vai upando a sua arma, beleza? que eu vou mostrar dentro do jogo já. E aqui, seu rifle, seu sniper 12, SMG, Sola, Faca e Bomba. Como que eu estou jogando disso? De risco? Já está no Rock 1, você começa no Rock 4, vai upando até chegar no Green Master, que é o Master. Certo? Cada, 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 upado que você consegue upar no seu Master, você vai ganhando alguma coisa, certo? Por exemplo aqui, estou upando meu rifle. Quando eu upar palito 5, eu vou ganhar AKG por um dia, certo? O que é AKG, Rod? AKG, no caso, é essa arma aqui ó, que eu ganhei por um dia. E essa arma, custa 690, 690 por, 690 por, um mês. Você ganha por um dia. Mesma coisa nas outras armas. Sniper, eu vou, eu vou ganhar um silenciador. Quando eu par, já estou quase upando. 12. Eu vou ganhar um silenciador, SMG, silenciador. Quando eu par faço, eu vou ganhar um speed kit, e a bomba speed kit também. Aqui nas mensagens, é para você achar as suas recompensas de raio daqui ó. Aparecer aqui, você clica em receber. E também aparece, quando você, culpa de patente ganha alguma arma dentro do jogo, beleza? Você clica aqui, clica em receber. Ou um bagulho que você não vai receber, mas você achou que é uma bosta, você clica em excluir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, nada para excluir. Aqui são as configurações do jogo. Dos gráficos, eu estou em uma resolução personalizada, como o jogo está lagando, beleza? Aqui é modo windscreen. Eu não vejo muita diferença em ativar e desativar. Aqui é para você deixar o jogo mais claro ou não. Por exemplo, eu vou deixar em 50%. Radar, esquerda ou direita. Prefiro deixar em direita. Aqui você clica em personalizar. Vai deixar o jogo da forma que você quer. Por exemplo, qualidade de tesoura. Eu prefiro deixar em baixo. Efeito sangue, baixo. Qualidade pixel, baixo. Efeito nevoelho, ambiente. Aqui para que o Mark apareça as pessoas aqui na tela. Luz do mapa. Graduação de cor. Aqui em som, volume principal. O volume geral do jogo. Isso aqui é da música. Viu? Volume da voz. Do narrador quando joga alguma ganada. Algo do tipo. Efeito de estilo, etc. Controles aqui. Sensibilidade. Controlidade do mouse. Aqui é do teclado. Você pode estar alterando também. Da forma que você gosta. Aqui são as frases, etc. Aqui você pode bloquear convite de amizade. Convite de clã. E convite de... Passar dentro do jogo para a galera que te convida. Beleza? As opções de e-mail que você pode estar usando aqui. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Você pode estar alterando a cor também. Deixar mais linha aqui. Bom. Agora em criar sala. Vocês podem vir aqui. Está funcionando... Funcionando o modo. Beleza? Vou colocar senha aqui para ninguém entrar. Deixar. Aqui você pode estar mudando a cor. Nossa. Aqui você pode estar o modo de jogo que você escolheu. E aqui você pode estar alterando quantas pessoas vão poder entrar na sua sala para jogar. Beleza? E assim como coloquei aqui para... Vocês podem também estar colocando. Não confirmar aqui. Deixar um X1 aqui. Aqui. Skip Out. Para você... Para os caras não ficar de panelinha. Entrar só num time ou num outro. Aqui automaticamente. Para deixar o time mais equilibrado. Aqui para deixar o time equilibrado. Por patente. Ou por cadê eu acho. E aqui é a prática para você estar entrando no mapa. Para você estar vendo como que é. Estou escolhendo aqui um mapa. Que a galera todo mundo joga. Isso daqui. Os tempos. Vou startar aqui. Eu nem vou jogar nenhum vídeo nessa sala. Porque o vídeo já está ficando muito grande. Beleza? Bom. Ali onde tem meus riffs. Lá tem uma barrinha amarela. Está vendo? Deixa eu até aumentar um pouco a cor aqui. Para vocês verem melhor. Ó. Esse negócio amarela. O E.P.O. É EXP. No caso. Quando você vai matando. Você vai. Aumentando a barrinha. Para passar o seu rank. Da sua arma. Por exemplo. Por exemplo. Minha faca já está quase upando. Está no vermelhinho. Está vendo? Meu rifle já está pequeno. Minha pistol também. É isso cara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa o like. Vou deixar o link. Na descrição. Dos jogos. Você pode estar baixando. São duas formas. De você baixar. Pela Steam. E pelo Launcher. Do site. Do jogo. Beleza? Se você. Tiver algum problema. Na criação de conta. Algo do tipo assim. Se você tiver. Forne jogar pelo Launcher. É. Só deixar na descrição. Que eu. Eu ajudo vocês. Eu faço um vídeo. Algo do tipo. Para ajudando vocês. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Tamo junto. E valeu. Falou. Tchau. Tchau.